Falou e disse André. Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast, podcast Falou e Disse com André e hoje nós temos duas convidadas muito especiais. A minha amiga Mel, que é presidente da Associação dos Quilombolas do povoado Patioba em Japaratuba e também coordenadora das políticas públicas para as mulheres do município de Japaratuba e também a minha amiga Paula, que é assistente social e que nós vamos falar de um tema aqui que elas, mais do que qualquer uma, podem falar bem que é a questão das mulheres. As mulheres negras, o dia a dia, ainda a discriminação que existe com os negros, em especial com as mulheres, porque as mulheres, elas, além de serem negras, já tem a discriminação por ser negra, ainda por ser mulher, muitas das vezes a discriminação ainda é maior do que com o homem. Então essas são as nossas convidadas desse podcast que é de um tema que é muito atual e eu gostaria de iniciar com Paula, com Mel, falando aqui um pouco, vocês falando um pouco desse dia a dia, o que é o dia a dia da mulher negra, quais são as dificuldades, quais são os desafios, principalmente, nesse mundo de hoje, para que vocês possam ocupar cada vez mais o espaço, um espaço que permita que a mulher negra possa, logicamente, mostrar o seu talento, mostrar a sua competência, mas, acima de tudo, mostrar que a mulher negra é tão preparada como qualquer uma outra. A gente sabe que existe muito preconceito, mas eu vou falar um pouco sobre a minha história. A mulher negra tem toda dificuldade ainda, é muito mascarado isso, mas nós, mulheres que somos avrodescendentes, nós temos a dificuldade, sim, de entrar no mercado de trabalho, eu passei algumas experiências. A princípio, logo quando eu me formei em serviço social, eu trabalhava em uma determinada empresa, e eu fiz uma prova junto com outro colega, que era branco, dos olhos verdes, e eu tirei dez na prova, meu colega tirou quatro, mas eu não assumi a vaga. Esse hospital fica aqui, em Aracaju. A própria diretora, na época, veio me falar que, felizmente, eu não poderia ocupar o cargo, e todo mundo comentou que era simplesmente a questão da minha cor. O meu próprio colega, que ficou no meu lugar, veio falar comigo sobre isso. Então, tudo é difícil para um negro, mulher ou homem, independente disso. Mas o que eu aprendi, que a minha história, que a minha mãe me ensinou, é que o negro tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair do seu trabalho. O negro tem que ser o melhor na sala de aula. Eu aprendi muito com a minha mãe, que era negra. Ela cozinhava na cozinha de doutora Heráclito Hollenberg. E eu lembro que Heráclito Hollenberg, ele uma vez olhou para mim, disse, Paula, a diferença vai ser que sua mãe está na minha cozinha e você pode estar ao lado dos meus filhos. Aquilo remeteu uma ideia na minha cabeça, eu só tinha acho que 10, 11 anos, que eu poderia mudar a minha história. E, ao invés de ficar na cozinha de outros políticos ou de outros homens fortes, eu poderia ficar ao lado deles, como mulher e como negra. E na universidade onde eu estudei, Universidade Tiradentes, Universidade maravilhosa, onde eu fiz a minha história. Então, a minha inserção, a forma com que eu entrei no mercado de trabalho foi muito difícil. A gente ia fazer uma seleção para uma vaga de serviço social, tinham nove mulheres brancas e só tinha uma negra, que era você. Porque a minha ousadia veio do fato de entender que não é a cor, não existe, não é a cor, mas é a minha pessoa. Quando eu me formei em serviço social, eu passo para os usuários ou para as mulheres, eu trabalho também com a saúde mental, eu fiz especialização em saúde mental. A gente não impõe a mulher negra, é mulher. A cor não difere da sua capacidade de você ser boa ou ruim. A competência vem de você. Se eu disser, hoje tem um André Moura negro e tem um André Moura branco, não, tem um André Moura. A sua competência, quem vai fazer é você. E, depois que eu me formei e que eu tentei entrar e não consegui, eu só consegui entrar no mercado de trabalho por indicação, isso é horrível. Mas a luta continua. Eu ensino muito para os meus filhos que o que muda na história do negro é ele parar de ser vítima, porque todas as vezes a gente fala muito sobre o preconceito, a gente acaba vitimizando muito. A nós mesmos, né? Então, eu aprendi com o Augusto Cura o seguinte, que você tem duas escolhas e você tem duas estradas. Ou você se torna vítima sempre. Ah, eu sou a negra, né? Eu tenho, eu estou me excluindo. Procura se vitimizar. Sim, eu não posso me vitimizar. Eu tenho que ser a protagonista da minha história. E foi com muita luta que eu consegui ser a protagonista da minha história. E eu levo isso para outras mulheres, para outras adolescentes, que elas têm que ser protagonistas da sua história. Porque a sociedade fala muito sobre preconceito, sobre racismo, mas muitas vezes isso nasce dentro de você, do próprio negro. Às vezes você vai para um ambiente, tem várias pessoas brancas. E aí tem pessoas. Eu sou uma pessoa. Então, quando você começa a se vitimizar, você veste aquela camisa de vítima. Perfeito. Né? É verdade. E, Mel, fala um pouco aí, porque o desafio da mulher negra já, como a própria Paula aqui já disse, já não é fácil, né? Ela deu aqui dois exemplos, né? E a mulher negra que ainda mora no interior, talvez seja esse desafio ainda maior, né? Como é o seu caso, né? E ainda que de uma comunidade quilombola, que também não deixa de ter também seus preconceitos, né? Da comunidade quilombola. Então, me fala um pouco aí desse desafio, dessa luta, de ser presidente de uma associação quilombola, de ser coordenadora de políticas públicas para as mulheres e é uma mulher negra que coordena uma política pública no município para as mulheres como um todo, né? É verdade. Então, quero também agradecer estar aqui nesse momento, esse espaço que tem para que a gente possa dialogar. E eu vou contar um pouco, assim como o Paula, a minha trajetória quanto mulher foi já a mulher adolescente, né? Filha de mãe solteira, morando no quilombo, um quilombo que é marcado por pessoas que se refugiaram ali, né? Então, assim, já é uma luta ser filha de mãe solteira e já sentir na pele desde cedo esse preconceito em ser mulher quilombola, em ser mulher negra. Um dos fatores que me marcaram bastante foi quando a gente saiu, né? Quando eu saí mesmo da comunidade para estudar no município, dentro do município. E aí eu comecei a perceber que eu era diferente das outras pessoas, né? E aí foi... Porque as pessoas lhe olhavam de forma diferente, né? Então, as meninas, para mim, morar dentro do quilombo era normal, porque todo mundo era igual. Porque não era você que era diferente. A visão das pessoas em relação a você que era diferente. Isso. Aí, de repente, as pessoas começavam a nos criticar. Neguinha do quilombo! E, até então, a gente não discutia isso, o que era quilombo, o que ia ser quilombo. Então, foi uma coisa que nos afetou bastante, até porque muitos, na época, desistiram de estudar, porque não aguentaram tanto do preconceito, principalmente os meninos. Então, daí partiu essa inquietação enquanto mulher, né? Foi pensando nisso. Ah, cabelo duro! Usa óleo de coco! E aí a gente foi pensando e um grupo, né? Eu me juntei com um grupo de adolescentes e disse assim, poxa, a gente tem que parar com isso. De que forma? Nem não basta. Isso. Aí, como é que a gente faz, então, né? Aí, eu lembro que, aos 17 anos, eu pensei, vou criar uma música. Uma música foi a forma que eu encontrei primeiro de dizer assim, peraí, vou dar um basta, né? Isso é um grito, né? Isso, um grito. Aí eu disse, sim, mas vou cantar para quem, né? Então, vamos juntar umas meninas que queiram, né? Se juntar, foi juntando um grupo de meninas, né? E aí a gente criou um grupo de mulheres negras, que hoje, não sei se vocês conhecem, que é as Guerreiras Negras. Então, esse grupo, além de dança, a gente trabalha justamente essa questão que a gente sofreu, né? Isso, né? A gente sofreu tanto, né? Dentro do quilombo, porque a gente disse, ó, quilombo, então a gente... Nossa, vivência quilombola, para a gente era normal. E aí, quando falavam assim com a gente, a gente começou a criar esse grito de guerra. A partir de então, a gente começou a traçar algumas lutas, que é buscar dentro do espaço, né? É discutir o porquê, né? Dessa realidade da gente. Daí, então, né? Estou aí, né? Como esse espaço que tive como coordenadora de política para as mulheres, porque é uma coordenadoria que trabalha todo tipo de mulher, tanto a mulher negra como a mulher branca. Mas a gente sabe, né? Que no contexto, a mulher negra, ela sofre mais por sua condição social, né? E financeira também. A gente sabe que... O mercado de trabalho é completamente oposto. E eu falo, enquanto mulher quilombola que mora na zona rural, a gente sofreu por conta da questão do espaço acesso ao estudo. Muitas vezes a gente tinha que ir de caçamba, esses transportes. Hoje tem mudado bastante. Mas não desistiram, né? Por conta disso, porque nem todo mundo conseguia levar uma vida o dia todo de trabalho e ter que estudar. Eu digo eu, enquanto pessoa, que demorei um tempo para que pudesse acessar hoje a uma faculdade, que também estou concluindo um do serviço social. Mas também... Sua colega, Paula. Nossa! Desafio de estar trabalhando essa temática da mulher negra. A gente era vista como só mulher, como objeto de prazer. A gente via muito. Ai, que nega gostosa disso! Mas não via uma mulher com capacidade. As pessoas não olhavam a gente como pessoa que tinha capacidade. É tanto que a primeira vez, quando eu pisei o pé na UNIT, teve um homem que disse assim, você pode até ser inteligente, mas é negra. Alguém disse para você? Disse, sim, com toda certeza. Então, a gente vive constantemente nessa luta tentando combater. Por mais, porque a gente sabe que é cultural, que a gente sabe que as mulheres negras ocupavam esse espaço dentro da casa dos senhores negenos, mas a gente ainda vive essa luta diariamente de ter que combater esse preconceito. Porque, mesmo assim, a gente vê que a nossa capacidade não é medida de acordo com o nosso salário. Que a gente sabe que, mesmo com toda essa luta das mulheres, as mulheres ainda recebem menos que os homens. É uma conquista que a gente está lutando dia a dia. Então, enquanto mulher, a gente vem traçando essa luta, realmente, que a luta não para, né? E você vai se tornar uma referência dentro do que eu moro. Isso. Quem mora lá vai olhar para você, mas ela pode, eu também posso. Isso. A gente precisa de mulheres que criem um referencial. E que inspiram, possam inspirar outras mulheres, né? Sim, mulheres adolescentes. Possam ser exemplo, né? Na verdade, às vezes, aquelas mulheres, elas não querem mais inspiração, porque estão muito frustradas. Mas tem as adolescentes, mulheres novas que estão chegando, né? Isso. E quando você fala, Paula, assim, na questão da vitimização, a gente ouve muito isso. Ah, vocês estão se vitimizando enquanto comunidade quilombola. E a gente fala assim, nós não estamos nos vitimizando. Apenas nós queremos ocupar um espaço que foi nos tirado há 500 anos. Mas aí você está saindo da vitimização. Justamente. Você tem a atitude e a iniciativa de mudar essa história. Com certeza. Então, a gente trabalha muito essa questão, né? Agora, os números hoje no país, infelizmente, ainda são números... Números muito negativos em relação às mulheres, às mulheres negras. E essa é uma realidade que precisa ser combatida no Brasil. Para você ter uma ideia... Nós temos hoje quase, pelos dados do IBGE, quase 28% da população brasileira é composta por mulheres negras. Quase 28%. Ou seja, quase um terço da população do nosso país é de mulheres negras. Mas, infelizmente, e isso são dados estatísticos, de 2014, lógico, tem um certo tempo, mas não creio que tenha mudado muito, nos 10% da população mais pobre do Brasil, naqueles 10%, cerca de 76% eram pretos ou pardos, em 2014, né? E 22%, cerca de 22% brancos e o restante de outras etnias, índios e tal. Então, você vê que esse número ainda é muito marcante, ainda é muito expressivo em relação aos negros como um todo, né? E vocês falaram, assim, da oportunidade do mercado de trabalho. E a gente viu que nesse período da pandemia que nós atravessamos aí, 2020, 2021, cerca de 504 mil postos de trabalho que foram perdidos no Brasil foram de mulheres, que passaram a ficar desempregadas. Mas dessas quase 504 mil mulheres que perderam seus postos de trabalho, que ficaram desempregadas, a grande maioria eram mulheres negras, que teve uma taxa de crescimento no desemprego nesse período muito maior do que as mulheres não negras, né? As mulheres brancas, enfim. Então, isso é um desafio ainda a ser vencido. E aí eu queria ouvir de vocês, cada um na sua experiência, Paulo como assistente social, Mel como coordenador de políticas públicas para as mulheres, presidente de uma associação quilombolas. Nesses desafios, né? Que são grandes ainda a serem enfrentados. Quais são aqueles que vocês entendem que são os mais importantes para que esses números que são extremamente expressivos e de forma negativa, esse jogo possa mudar, que possa virar esse jogo? Eu vou aproveitar o gancho, né? Uma forma da mudança é justamente essa, né? Sair da vitimização, como você saiu, como eu saí, e tentar ir para cima. Eu falo ir para cima no sentido, sabe, brutal mesmo, porque se nós não decidirmos ir para cima, no sentido de buscar, de estudar, de batalhar e de vencer e saber quem nós somos, né? Quando eu sei quem eu sou, eu posso entrar em determinado espaço e saber que aquele espaço também pode ser meu. Pós-pandemia, o desemprego para as mulheres negras, assim, muito gritante. Muito, os números mostram isso, né? Muito gritante. Eu também trabalho com a saúde mental e, assim, pesquisas que mostram que mulheres negras estão deprimidas, porque não adianta elas buscarem trabalho, porque as portas se fecham. Se eu for atrás de um emprego negra com uma branca dos olhos verdes em determinada empresa, eu não fico, André. Então, Paula, veja, você entende que um dos grandes desafios é essa relação da mulher negra com o mercado de trabalho. Esse é um grande desafio. É a atitude dela tomar partido e mudar e ir à luta, né? E ir buscar, né? Eu queria até parabenizar... Mel. Ser mel, não é porque estava lá no Quilombola, mas saiu, está indo para a universidade, está buscando novos horizontes, trabalhando com políticas públicas, porque o serviço social precisa muito disso. Mas esse é um dos mecanismos que a gente pode avançar. E eu também entendo assim... A política também precisa mudar. É verdade. É se apoiar, né? Porque a gente sabe que tem políticos que apoiam essa causa. Então, a gente discutir nessas políticas públicas, como o Paulo falou, até porque eu sou de 1% da comunidade que estou acessando a faculdade. Porém, a maior parte está sem esse acesso. Meu, outro dado importante é que das mulheres pretas ou pardas entre 15 e 19 anos de idade, ou seja, nessa faixa da adolescência, da juventude, nós temos ainda cerca de, no Brasil hoje, cerca de 32% dessas mulheres que não estudam e nem trabalham. E às vezes já são mães. E às vezes já são mães. Quer dizer, é quase um terço dessa população. E muitas vezes são mães. E quando elas se tornam mães, essa possibilidade de acessar ao mercado de trabalho termina se tornando mais difícil, né? É mulher, é negra e é mãe. E parece que essa discriminação, quando é mãe, ela aumenta ainda mais. Então... É seletivo, é muito seletivo, né? Pois é. Então, esse número é muito... Esse percentual é muito grande. Eu sei que é quase um terço das mulheres negras no nosso país que elas nem estudam e nem trabalham. Isso é muito preocupante. Realmente tem que ter políticas públicas voltadas de forma muito específica para dar oportunidade a essas mulheres, principalmente mulheres, para entrar no mercado de trabalho. E aí tem muitas oportunidades, tem muitas formas de incentivar as empresas, o comércio, com incentivos no recolhimento do imposto de renda, enfim. Para que as empresas deem essa oportunidade às mulheres negras a terem acesso mais facilitado ao mercado de trabalho para que esse percentual, que infelizmente ainda é tão alto no país, ele possa ser reduzido o mais breve possível. Verdade. Não é? Isso mesmo. E... Mas a gente precisa de políticos que pensem dessa forma, né? Se você pensa dessa forma, isso para a gente... Que acredite, que abraça no projeto. É, porque isso não começa de agora. Então a gente precisa de políticos que tenham essa visão que você tem, né? Olha, Paula, eu... E no meu tema de hoje, nós vamos ter a oportunidade de no próximo podcast falar, mas já vou chamar a atenção de vocês para que acompanhem o nosso próximo podcast. Nós vamos falar sobre um programa, que é um programa chamado Marias. Se eu batizei o programa Marias. Marias, que é muito interessante. E é um programa que vai ser, se Deus assim permitir, o povo de Sérgio também, uma das minhas bandeiras de luta, se Deus quiser, a partir do próximo ano em Brasília, caso eu consiga retornar a Brasília. Que é um programa Marias, exatamente isso. É um programa, através de legislação federal, ou até estado, ou até municipal, que possa incentivar, dar incentivo ao mercado de trabalho, às indústrias, às empresas, ao comércio local, para contratar mulheres para trabalhar, mulheres que possam mostrar o seu talento, mulheres negras também, e mais oportunidade ainda das mulheres que são mães. Porque as mulheres que são mães é um desafio ainda maior. E quanto mais filhos ela tem, o desafio se torna ainda maior, a discriminação ainda é maior. Então, é o desafio de ser mulher, é a discriminação de ser mulher. É o desafio de ser negra, é o desafio de ser mãe, e tudo isso tem que mudar. E a gente fica muito preocupado, porque a gente vê cada vez mais esse desafio se tornando uma grande barreira. Então, é necessário incentivar, é necessário incentivar, e também é proposta nossa, do nosso programa Marias, o auxílio creche. Que as empresas que ofertarem o auxílio creche aos seus funcionários, aos seus empregados, que tenham filhos de 0 a 5 anos de idade, elas também terão dedução nos seus impostos. que muitas das vezes você tem uma creche, mas não tem mais a vaga, a creche está com toda a sua capacidade ocupada. Então, a empresa que dê oportunidade a uma mãe que tem um filho de 0 a 5 anos, e deu o auxílio creche a essa mãe, ela recebe depois essa empresa em volta, em retorno, a dedução de impostos, para poder dar esse incentivo. Então, esse é um tema de um próximo podcast nosso, mas que tem tudo a ver com essa luta das mulheres, das mulheres como um todo, mas que não deixa também de ser uma luta das mulheres, das mulheres negras, das mulheres mães, e das mulheres solos, que são aquelas mulheres que tornam-se mães e que não têm um companheiro, não têm um esposo, não têm um marido no seu dia a dia, que é o desafio ainda maior, a luta ainda é maior. E aproveitando, André, quando você fala nesse projeto, isso até ajuda, por exemplo, a gente que tem um trabalho com as mulheres, as mulheres que são vítimas de violência, porque ela tendo esse projeto que vai assegurar isso a ela, ela já não tem medo dos seus agressores, elas podem viver a sua vida independente, porque a gente percebe, você que acompanha também as mulheres, vê que um dos problemas hoje também da pandemia que afetou bastante e aumentou bastante foi o índice das mulheres que sofrem violência. E, principalmente, quando você vê a mulher negra, o número é maior. Mas deixa eu falar algo que eu fiquei assim maravilhada. Que coisa boa, o empresário, o empreendedor ter essa ajuda política, legislativa, porque isso é maravilhoso. Eu, sou empresária, ganho essa ajuda de custo para diminuir meus impostos. Esse incentivo, né? Esse incentivo. E aí eu estou abrindo, meu Deus, isso é maravilhoso. Então, essa será uma das nossas bandeiras de luta. E é um programa muito interessante que a gente espera que realmente a gente possa contar com a sensibilidade dos parlamentares como um todo em Brasília para que a gente possa avançar, lógico, se Deus assim permitir, no próximo ano, para que a gente possa transformar esse projeto em legislação, em vigor no Brasil e seja uma forma realmente de ajudar as mulheres na inserção das mulheres no mercado de trabalho. Além de ajudar as mulheres, vai estar ajudando também o empresário, né? Sim. É verdade. Mas, principalmente, eu estava, esses dias, falando com, passando no caixa do G Barbosa e um dos projetos do G Barbosa está criando, né? Mas se a gente tem na legislação uma obrigatoriedade para que isso venha a acontecer, isso é maravilhoso, porque você vai estar trazendo a mulher para o mercado de trabalho, aquela que não tem onde deixar seus filhos. Às vezes, não trabalha porque a creche do município acabou. Então, não existe aquela demanda que é realmente necessária para essas mães, né? É verdade. Isso é maravilhoso. E, Mel, o que você falou é interessante. Durante a pandemia, principalmente, o aumento da violência contra a mulher. Para você ter uma ideia, e se é número estatístico também, em 2018, cerca de 75% das vítimas de homicídio no Brasil eram pessoas negras. 75% pessoas negras. De 2008 a 2018, ou seja, em 10 anos, em uma década, o número de homicídios de pessoas negras no Brasil aumentou em mais de 11%, enquanto pessoas não negras diminuiu mais de 12%. Então, é mais um número que é preocupante e que é necessário, além de programas como esse, Marias, que é um projeto de uma ideia minha, de políticas públicas para a mulher na inserção no mercado de trabalho, mas também um trabalho de conscientização cada vez maior que essa discriminação com o negro não pode existir, e muito menos essa violência cada vez maior com o negro. Isso é verdade. Então, a gente vê muito isso. Vivencia, quando você falou, enquanto presidente da Associação Quilombola, é um trabalho que a gente desenvolve bastante, porque a gente vivencia de perto os casos dessas mulheres que sofrem esse tipo de preconceito, não só mulheres, a gente sabe que, por conta da cor, por ser negro, tem muitos que já são vistos, já são mortos por conta da sua cor, a gente vivenciou isso, no caso, essa semana mesmo, onde um negro foi, hoje mesmo, assisti que um homem foi confundido por conta que é negro, atiraram nele, pensou que era um bandido porque ele era negro. Então, a gente vê muito isso. E a questão do feminicídio também, que é bastante gritante, mas que a gente trabalha enquanto associação lá, a gente é nessa conscientização de que tomar cuidado com essa questão desses abusos excessivos se atentar aos sinais, que a gente vê muito e que as mulheres não têm coragem de denunciar por conta dessa dependência. Então, quando você falou desse sentido, muito interessa a nós, enquanto comunidade, porque vai ajudar a mulher a entender que ela é capaz de acessar esse mercado de trabalho. E o que vocês podem me dizer em termos de, nesses últimos anos, dessa luta de vocês, o que vocês entendem que nós podemos ter realmente como avanço no nosso país nesses últimos anos nas políticas públicas para as mulheres, para as mulheres negras, no caso? Bom, eu acho que a gente deve ter políticos voltados para essa necessidade, mas também a gente percebe que a própria mulher negra, ela poderia estar mais inserida na política, mas, principalmente, o nosso país deveriam criar leis ou criar mecanismo para poder ajudar. e a gente sabe que isso só pode acontecer com os políticos. Política pública é feita com políticos e, se isso não muda, nada vai mudar. A gente sabe que, para criarem novas leis para que melhorem a vida do quilombola, a gente precisa colocar políticos que se responsabilizem, que tenham essa sensibilidade. O Projeto Maria, como você acabou de falar, eu fiquei maravilhada e creio que mel também. Mas a mudança só vem com a política, André. Nada, nenhum país pode ser mudado sem a política. Então, eu penso que, por meio de políticos que possam vir com esse pensamento, trazer esse pensamento realmente à tona, vai mudar. Não só a cultura, a sociedade, mas vai mudar o mundo de muitas mulheres. Eu acho que um dos grandes avanços também que a gente hoje tem a nível nacional, a Coordenadoria Estadual das Mulheres. Tem também, que foi, na verdade, um pouco extinta, que é a Coordenadoria da Igualdade Racial, que também facilita um estudo específico que vem mais voltado. Porque a gente sabe que tem hoje a lei que nos defende, que é a Lei Maria da Penha, mas tem a Coordenadoria da Igualdade Racial que tem um olhar mais específico. Então, foi um avanço. apesar desses avanços, ele está sofrendo algumas degradações, mas já foi um avanço a gente poder ter um espaço a nível nacional de estar discutindo nessa política específica para as mulheres. Então, já foi um grande avanço. Você falou certo. A política específica para nós, mulheres negras. Isso, entendeu? Então, quando a gente tem isso, já é um avanço, porque esse espaço aqui que abre para discutir já é um avanço, porque a gente não tem muito esse espaço de discussão de que a mulher tem espaço para falar sobre ela, para falar. Eu acho que foi o primeiro momento que eu participei a nível mesmo, foi esse momento de estar discutindo de fato sobre a história da mulher negra. Então, aqui também já é esse avanço que a gente precisa de mais momentos desses. Esse debate deve ser e tem que ser um debate, uma espécie de um fórum permanente. Não pode ser pontual. Muitas vezes a gente vê dia de combate ao racismo e ali naquele dia, naquela semana existem fóruns, debates, dia da consciência negra, enfim, mas eu acho que esse debate, eu entendo que ele é importante, tem que ter um fórum permanente. Esse problema da discriminação, do preconceito racial, ele é um problema, um problema, infelizmente, gritante no nosso país. E olha que não deveria ser, até mesmo pelas nossas origens, as origens do povo brasileiro. Então, não deveria ser. E nós temos vários exemplos de grandes homens, grandes mulheres que são negros e negras que deram grandes contribuições para o país, para o estado de Sergipe, aqui em Sergipe nós temos exemplos disso, e que é importante que esse fórum, esse debate, ele seja permanente para que a gente possa, durante esses debates, esses fóruns, exatamente buscando caminhos que possam encurtar a diminuição o mais rápido possível de taxas, de números alarmantes como esse. Nós não podemos mais permitir que, no momento que a gente está vivendo hoje, no ano 2022, um ano que muitos avanços chegaram no Brasil e no mundo, a gente ainda tem pessoas com a mente de tanta discriminação, tão atrasada, em relação aos negros, às mulheres, que infelizmente essa é a realidade. É por isso que eu entendo que é cada vez mais importante a participação das mulheres, como um todo, das mulheres negras também, das mulheres que são mães, porque nada mais do que uma mulher que é mãe para ter uma sensibilidade que só vocês mães e mulheres têm. E essa sensibilidade é importante até mesmo para que você possa fazer da sensibilidade do dia a dia, da experiência que vocês têm no dia a dia, um grande debate a nível nacional com propostas de leis que vêm exatamente da classe política, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Mas não somente na questão dos políticos, mas esse é um desafio de todos nós, da conscientização de qualquer um, daquele que faz parte do poder público ou daquele que não faz parte do poder público, mas que pode, através de um programa como esse, um empresário, um comerciante, abrir as portas para o seu estabelecimento comercial para poder dar oportunidade a uma mãe, uma mulher, uma negra. Então, é um desafio que tem que ser de todos nós e esse é um desafio que nos chama para esse grande debate. e é por isso que a gente fez questão de fazer esse podcast no dia de hoje para trazer e chamar a atenção para esse debate, que essa discussão não fique, como já disse aqui anteriormente, de forma pontual, somente ali naquele dia comemorativo de igualdade racial, de combate àquilo que quer que seja, mas que ele seja uma discussão permanente. A gente fala no serviço social sobre o movimento, então que esse seja o início de um movimento em prol desse projeto. Pois é, mas eu quero aqui, viu, Mel e Paula, agradecer muito a vocês de terem participado desse nosso podcast. A gente tem aberto aqui as nossas redes sociais para que vocês possam trazer essa experiência de vocês do dia a dia que é tão importante porque muitas das vezes todos nós, cada um no seu espaço de trabalho, nós temos uma visão que muitas das vezes não é a visão mais correta, não é o caminho mais adequado para a gente poder encurtar essa distância, mas além e mais importante do que isso é dar igualdade, igualdade a homens e mulheres, igualdade a brancos e negros e pardos e índios e a que quer que seja. A capacidade nossa não pode ser medida pela nossa cor. Aquilo que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas não pode ser porque eu sou branco ou sou negro ou sou louro ou sou mulato ou sou pardo ou sou índio, não pode ser por isso, não pode ser pela nossa religião, não pode ser pela nossa cor e sim pela nossa vontade de fazer, de contribuir, de construir. Então, quero aqui agradecer muito a vocês. Sei dos desafios que não são fáceis, como Paula já disse aqui, Paula que é uma vencedora, empresária, assistente social, mas que não foi fácil chegar onde chegou. E meio da mesma forma, morando no interior do estado, morando na comunidade quilombola, porque o preconceito já é ainda maior por ser a comunidade quilombola, mas que luta para recuperar aquilo que um dia e um espaço que há cerca de 500 anos atrás foi de vocês, da comunidade quilombola, que deu sua contribuição para que nós pudéssemos chegar aos dias de hoje. então quero agradecer muito. Esse debate é extremamente importante. Espero que as pessoas possam acompanhar esse debate pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram, André Moura SE, que vai fazer desse podcast, depois dele, um fórum permanente de discussão, de projetos, de ideias, e que todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, nosso podcast, possam contribuir, possam trazer a sua sugestão, possam trazer a sua ideia, possam trazer, acima de tudo, a sua experiência de vida, como vocês aqui no dia de hoje, de ser mulher, de ser negra, de ser quilombola, das mulheres que são mães, das mulheres negra que é mãe e que é mãe solo, que hoje são cerca de 11 milhões de brasileiras que são mães solo, 11 milhões de brasileiros que são mães solo, e que esse debate tem que ser um debate muito mais amplo, não só o debate da discriminação contra as mulheres negras, mas também os desafios para que a gente possa abrir o mercado de trabalho, que a mulher possa ser inserida nele e possa, acima de tudo, mostrar o seu talento que ela tem que estar aqui, ao lado, não atrás, mas ao lado dos homens para que a gente possa construir uma sociedade cada vez mais igualitária para todos. Então, agradecer e que vocês possam fazer as suas considerações finais aí. Então, eu quero agradecer a oportunidade a você, a minha amiga que me trouxe aqui, Daniela, e agradecer a Mel, foi um prazer me conhecer, vai ser uma futura assistente social, sua colega, minha colega, espero que você se mantenha firme e que você vença, eu creio muito nisso, e agradecer a você, André, eu conheço você na área agora, sei que você passou por uma fase é muito difícil, mas tenho certeza que o lugar onde você quer chegar, você vai chegar, que não é só conversa, eu lhe conheço não só de ouvir, mas a sua trajetória, então, que o meu agradecimento primeiro a Deus, que Ele lhe abençoe, Ele lhe ajude, lhe fortaleça, e que você chegue onde você tem que chegar, e quando você chegar, que você venha contribuir, né, Mel, para que a história de mães solos, de mães, de negras e mulheres que precisam da sua ajuda, que você venha realmente chegar junto, né, muito obrigada por essa oportunidade, Mel, foi um prazer me conhecer, e é isso. Vamos lá, Mel. Então, mais uma vez, agradecer, como eu disse, você havia falado, esse espaço é importantíssimo, né, para que a gente fale um pouco da gente, também quero dizer que foi um prazer conhecer você, minha amiga de trabalho, colega de trabalho, né, e dizer assim, que estou muito feliz de participar desse momento onde a gente pode falar da gente, mas enquanto mulher em toda a sociedade, né, eu queria também puxar um pouco o saco lá para o meu município, né, onde eu tenho uma prefeita que é mulher, né, onde ela, essa oportunidade de estar à frente da coordenadoria da mulher, onde a gente trabalha todos os tipos de mulheres, a gente discute, né, quando eu assisti, André, você lá com as mães, aquilo muito motivou, né, porque com essa pandemia a gente não tem conseguido fazer esse momento tanto, né, com elas, mas é um estímulo, né, para que esse encontro aconteça com essas mulheres todas, então, assim, muito feliz essa oportunidade de dizer que eu sou muito feliz enquanto mulher militante, né, que milita mesmo pela essa trajetória não só da mulher negra, mas por ser negra, vem de mim essa fortaleza, mas por toda a mulher em si, né, então agradecer, esse espaço que você continue discutindo, como se ele vier assim, tem que ser um fórum permanente, então que essa discussão ela venha outras e mais que a gente possa estar aqui mais vezes. Vamos lá, então agradecer a vocês duas pela participação, dizer a todos vocês que estão nos acompanhando que através das nossas redes sociais, nosso Instagram, vocês coloquem as suas sugestões, né, daquilo que a gente pode discutir, debater, não só em outros podcasts, mas em relação a esse tema também para contribuir naquilo que a gente possa oferecer de propostas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então a todos vocês, o meu, muito obrigado, também envia suas sugestões pelo telefone que está aí aparecendo na tela, que é o nosso WhatsApp, e a gente agradece muito a participação de vocês, meu, muito obrigado, Paula também, muito obrigado, um forte abraço e que a gente possa seguir firme nesta luta e que esse podcast seja o primeiro de muitos outros para que a gente possa fazer um grande debate em busca de políticas públicas que permitam mais igualdade para todos, em especial para as mulheres e as mulheres negras do nosso país. Um forte abraço.